Olá, flautista! Tudo bem com você? Otávio Broz por aqui e hoje o nosso assunto, o nosso tema é Não cometa esse erro ao fazer o vibrato. Otávio, meu Deus, o que você está falando? Nossa, que tema é esse? Bom, a gente comete alguns erros, erros importantes é bom, né? Mas erros que na verdade acabam se tornando importantes no sentido de prejudicar o seu vibrato. Então, esse tema que eu estou falando para vocês aqui, não cometa esse erro, é porque eu classifico como um dos principais erros que você pode fazer, cometer ao fazer o vibrato. Bom, e o que seria esse erro, Otávio? Nós vamos falar já já e eu vou falar para você uma dica para você não cometer esse erro. Lembrando um pouquinho aqui sobre o vibrato, vibrato ele é um ornamento, uma forma de expressão musical, talvez a maior forma de expressão musical para um flautista, um enfeite na música. Como a gente já falou em outros vídeos, ele surgiu no período barroco, né? E depois ele foi com mais frequência, evoluindo junto com a flauta no período clássico. E no período romântico ele virou uma festa, se fazia o vibrato de uma forma muito mais intensa. Mas ao contrário do que muitos pensam, ele era feito de uma forma menor, pouco menos, utilizava menos o vibrato no período barroco. Não tanto porque não era legal, porque os compositores não gostavam. Mas porque a flauta era um instrumento bem mais antigo, com menos recursos do que tem hoje. Então era difícil fazer o vibrato na época. Então o vibrato realmente, para nós flautistas, nós consideramos a maior forma de expressão musical. Por quê? A gente fala muito que o vibrato é único, o vibrato é seu, cada um tem o seu. Mas eu vou entrar aqui num ponto que é sobre esse erro, que eu penso muito que a gente precisa evitar de cometer esse erro para que o seu vibrato realmente, para que o seu vibrato não fique mecânico, artificial e torne-se realmente um vibrato natural, orgânico, gostoso de se ouvir. Porque não adianta você fazer um vibrato e descaracterizar o seu som. Seu som ficar feio ou ele ficar, a pessoa está ouvindo você tocando num concerto, de repente, um recital. E de repente o vibrato chama mais atenção do que a música ou a sua sonoridade. Então o vibrato, ao invés de ele entrar como um enfeite na música, ele acaba descaracterizando, desqualificando a sua sonoridade. E o erro que eu vou falar aqui para você é o seguinte. É você não conseguir controlar a velocidade do seu vibrato. Ou seja, fazer um vibrato descontrolado. Será que você já ouviu esse termo, um vibrato descontrolado? Então eu vou explicar para você o que é o vibrato descontrolado. Eu falei aqui, até aqui, do vibrato de uma forma, o que é o vibrato, de uma forma mais teórica. E eu vou falar agora um pouquinho para você entender o que é esse vibrato descontrolado, esse erro que eu acho que a gente não pode cometer. Eu acho, eu tenho certeza que a gente não pode cometer por experiência própria. É o seguinte, o vibrato de uma forma mais técnica. O que seria o vibrato? O vibrato, para ele ser o mais natural possível, a gente precisa pensar no vibrato, tecnicamente falando, como uma oscilação, uma variação da quantidade de ar. Uma variação do ar. Ou seja, melhor ainda, é colocar mais ar e menos ar no instrumento, numa determinada velocidade de tempo ou pulsação. Repetindo, o vibrato, tecnicamente, vai ser uma variação, uma ondulação, de mais ar e menos ar, numa determinada velocidade de tempo ou pulsação. Se você quiser pensar até como um crescendo e um decrescendo na mesma nota, numa determinada velocidade de tempo, pode ser. Então pode até facilitar um pouco mais para você. E o que é um vibrato desequilibrado? Então deixa eu mostrar para você aqui como seria esse vibrato. Um exemplo. Então vamos fazer de novo aqui. Ou ao contrário. Você percebe que na primeira vez eu comecei mais lento e foi aumentando a velocidade do vibrato, perdendo o controle. E depois eu comecei mais rápido e depois fui desacelerando. Claro, eu fiz propositalmente. Mas vou fazer de novo, na mesma nota, para você perceber bem isso aí. Mais lento primeiro. E agora o contrário. Quer dizer, você percebe? Isso chega a incomodar. Você fala, nossa, parece que estava de um jeito, mudou, ficou mais rápido, mais lento. Concentrou aqui na garganta. Então ele tem um desequilíbrio. Ele fica desequilibrado. A gente até brinca entre os flautistas. Quer dizer, é o vibrato loucão, que você não tem um controle. Ele fica rápido, ele volta, fica mais lento. Então esse desequilíbrio, ele rouba a atenção da sua sonoridade. Então fica feio, fica desagradável aos ouvidos. É diferente de você tocar uma peça contemporânea ou algo nesse sentido, em que você faça isso de forma proposital. Vou dar um exemplo aqui. Ou seja, no final da nota eu apreciei um pouquinho, mas pensando numa qualidade. Essa é uma outra história. Agora você tocar uma música, por exemplo, como eu toquei no início desse vídeo. Quer dizer, eu começo lento e depois ele fica rápido, fica de certa forma desagradável. Então a gente precisa tomar um cuidado com essa métrica, essa medida, dessa velocidade, da quantidade do ar, dessa oscilação do ar, em colocar mais ar e menos ar no instrumento. Então a dica desse vídeo aqui, muito importante, é cuide da medida. Pense em uma métrica, em uma medida, para essa oscilação do ar, de mais ar e menos ar no instrumento. Ou seja, como você quiser pensar, um crescendo e um decrescendo. Então não deixe isso descontrolado, que o seu vibrato perde qualidade e descaracteriza a sua sonoridade. Beleza? É isso aí. Valeu e até mais. Obrigado. Obrigado.